Amanhã é o último dia da campanha de vacinação contra o sarampo em oito estados. Crianças de 1 a 7 anos devem tomar a vacina. A campanha de vacinação contra o sarampo, que começou no dia 18 de junho, termina amanhã em oito estados. Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Crianças de 1 a 7 anos devem tomar a vacina. Nos outros estados e no Distrito Federal, a campanha será de 13 de agosto a 16 de setembro. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% das crianças nessa faixa etária.